ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Empresário Amin Aziz volta a ser preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de atrapalhar as investigações e ocultar provas da Operação Vertex. CPI dos combustíveis deve apresentar relatório na próxima segunda-feira. Deputados pedem a prorrogação do inquérito por mais 30 dias. Eu entendo, do ponto de vista jurídico, que ainda faltam subsídios e informações para que essa CPI seja concluída. 20 pessoas são presas pela Operação Guará, todos suspeitos de envolvimento no massacre em Manaus no mês de maio. Ministério da Saúde anuncia programa que irá substituir o programa Mais Médicos. A ideia é colocar profissionais em regiões mais vulneráveis. Em Palmas, no Tocantins, governadores da região discutem o futuro das políticas regionais. E no esporte, o Fast enfrenta hoje o Ipiranga pela Copa Verde e briga pela vaga nas oitavas de final do campeonato. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, boa noite para você. O empresário Amin Aziz foi preso hoje durante a Operação Vértex da Polícia Federal, que apurou o desvio de dinheiro público da saúde do Amazonas. De acordo com as investigações, o empresário teve a ajuda de um cunhado para ocultar provas e atrapalhar investigações. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos no apartamento do empresário Amin Aziz, irmão do senador Omar Aziz, neste condomínio de luxo, no Parque 10, Zona Centro-Sul. Policiais federais deixaram o local com uma pasta nas mãos. Acompanhava a ação um dos advogados da ex-primeira-dama, Nezmi Aziz, que está presa na Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o empresário Amin Aziz, que já havia sido preso no dia 19 de julho, removeu objetos da casa dele com o intuito de ocultar provas e assim prejudicar as investigações da PF sobre crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ainda a existência de uma organização criminosa que desviou milhões de reais em recursos da saúde pública no Amazonas. Amin Aziz e o cunhado dele, que teria ajudado a remover os objetos da residência, foram presos nesta quinta-feira em um desdobramento da Vertex, a quinta fase da Operação Maus Caminhos, que investigou o desvio de verbas da saúde do Amazonas por meio do Instituto Novos Caminhos, do médico Mohamed Mustafa. Ainda sobre a Maus Caminhos, nesta quarta-feira, a juíza federal Ana Paula Serizawa condenou Mustafa, Priscila Coutinho, Jennifer Nayara e Erhard Lange, apenas que somam 28 anos de prisão, mais pagamento de multas de 1 milhão e 600 mil reais. Eles superfaturaram contratos entre o Instituto Novos Caminhos de Mustafa com a empresa Ita Serviços de Lange, que prestava serviços de lavanderia numa unidade de pronto-atendimento administrada pelo Instituto Novos Caminhos em Tabatinga. E uma organização criminosa liderada pelo colombiano Roberto Marulanda Fernandesa, proprietário de um hotel no centro de Manaus, foi denunciada pelo Ministério Público Federal. Os detalhes quem traz é o repórter Luiz Rodrigues. O Ministério Público Federal denunciou três colombianos e oito brasileiros responsáveis por integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional. O grupo foi desarticulado através da Operação Arcanjo e era especializado no transporte de cocaína, que era produzida na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e trazida até a capital amazonense. Com os avanços das investigações e através de escutas telefônicas, foi possível ter revelado aí as ações da organização criminosa, a função de cada um dos integrantes e a identidade de cada um deles. Eu volto com você, é o estúdio. Muito obrigado, Luiz. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o comércio de combustíveis no Amazonas, deve apresentar relatório já na próxima segunda-feira. Deputados pedem a prorrogação das apurações por mais 30 dias. E na volta desses trabalhos da Assembleia Legislativa, os parlamentares também comentaram sobre o atraso no pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores do Estado. O preço nas bombas pesa no bolso dos consumidores. Em Manaus, o litro da gasolina varia entre R$ 4,36 a R$ 4,59. Em cidades do interior, esse valor é ainda mais alto. Na Assembleia, uma CPI apura um suposto cartel dos combustíveis. Refinarias, distribuidoras e postos estão sendo fiscalizados e os responsáveis ouvidos. Na primeira sessão ordinária do Legislativo após o recesso, o deputado Álvaro Campelo pediu a prorrogação da CPI por mais 30 dias. O prazo final previsto é no próximo dia 3 de agosto. Eu entendo, do ponto de vista jurídico, que ainda faltam subsídios e informações para que essa CPI seja concluída. A CPI dos combustíveis foi estabelecida no último mês de março. De lá para cá, a comissão realizou apenas uma audiência pública sobre o assunto. Um relatório sigiloso contendo possíveis irregularidades dos postos será apresentado pelos parlamentares até a próxima segunda-feira. O relatório já está quase finalizado pela deputada Alessandra Campelo, que é relatora. E qualquer pedido de um membro da CPI, ele será devidamente apreciado e colocado em votação. Um outro assunto debatido em plenário foi o não pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Serafim Correia apresentou um relatório que comprova a possibilidade do Estado pagar, pelo menos, a primeira parcela do décimo dos professores. O governador Wilson Lima diz que o rombo fiscal impede o pagamento agora, mas acrescenta que tem prazo até novembro para pagar essa primeira parcela. E começou hoje a campanha mundial de aleitamento materno. Em Manaus, 30 postos de coleta estão à disposição das mães neste mês de agosto. Samanta e Galben são os pais do pequeno Gabriel, de oito meses. A mãe veio dar sua contribuição para a campanha. O aleitamento materno é de suma importância. A gente não consegue fazer nada sozinho. A campanha incentiva os pais a darem apoio às mamães. E Galben sabe bem a importância dele nesse momento. Chega uma hora que ela cansa e a gente tem que assumir alguns afazeres aí que fazem todo o diferencial no cotidiano. No Amazonas, a campanha ocorre na capital e em alguns municípios do interior do Estado. São 30 postos de coleta e, desta vez, algumas aldeias indígenas também serão beneficiadas. Mururi é a mãe do Muriá, de seis meses. Eles são da etnia Satere Maué. É importante porque a criança, de zero a seis meses, ela não doece fácil, né? Prevenir doenças como diarreia, vômito. A campanha de doação voluntária de leite faz parte do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. A mãe que estiver assistindo, ela pode ser uma doadora de leite humano, desde que elas tenham excesso de leite e que elas sejam clinicamente saudáveis. Então, ela faz um cadastro no Banco de Leite e ela faz a doação para o Banco de Leite. Ajudar ao próximo é sempre bom, não é? Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre informações ao vivo. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, dá posse hoje ao novo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Quem vai tomar posse é o engenheiro Manuel Paiva. Valdir Adriano está agora lá na sede da Prefeitura e traz detalhes sobre essa nova posse. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo nesta quinta-feira. Pois é, o prefeito continua falando aqui no gabinete dele sobre exatamente essa alteração na diretoria-presidência do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Quem assume agora é justamente o engenheiro Manuel Paiva, que já assumiu no passado também a direção do Departamento Estadual de Trânsito e agora assumiu essa responsabilidade aí com relação ao transporte público do estado do Amazonas. Na realidade, principalmente aqui na capital de Manaus. É importante dizer que ele também apresentou mecanismos aí que possam alterar a atual gestão com o que se refere às empresas que prestam serviço de transporte público aqui na capital. Ele quer que essas empresas possam apresentar mecanismos que possam fazer funcionar o transporte com uma passagem justa aos passageiros que hoje utilizam o transporte público aqui da capital amazonense. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Valdir, pelas informações. E veja a seguir. Polícia divulga balanço da Operação Guará, que prendeu parentes do narcotraficante Zé Roberto da Compensa. Agora são 18 horas e 27 minutos e o Jornal em Tempo volta já.